Andarilhos do Forró Na despedida a saudade me ficou E na cabeça a imagem de você Voltei, sentei naquele banco do jardim Fiquei lembrando os beijos doces que me deu Fiquei olhando aquelas flores tão bonitas Que eu pegava uma e dava pra você Com aqueles beijos eu ficava tão feliz Era seu gesto lindo de me agradecer Volta amor que eu tô te esperando Aqui é lindo mas é triste sem você Volta amor que eu tô te esperando As minhas férias são tão tristes sem você Despedida a saudade me ficou E na cabeça a imagem de você Voltei, sentei naquele banco do jardim Fiquei lembrando os beijos doces que me deu Fiquei olhando aquelas flores tão bonitas E eu pegava uma e dava pra você Com aqueles beijos eu ficava tão feliz Era seu gesto lindo de me agradecer Era seu gesto lindo de me agradecer Volta amor que eu tô te esperando Aqui é lindo mas é triste sem você Volta amor que eu tô te esperando As minhas férias são tão tristes sem você Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Moreninha linda do meu coração, esse seu bumbum aumenta meu tesão. Moreninha quero sair com você, essas perninhas lindas só me dá prazer. Moreninha do bumbum arrebitado, esse seu corpinho me deixa excitado. Vou te beijar da cabeça aos pés, para essa boquinha eu dou nota 10. Moreninha linda do meu Brasil, para esse corpinho eu dou nota 1000. Vou te beijar da cabeça aos pés, para essa boquinha eu dou nota 10. Moreninha linda do meu Brasil, para esse corpinho eu dou nota 1000. Moreninha linda do meu coração, esse seu bumbum aumenta meu tesão. Moreninha quero sair com você, essas perninhas lindas só me dá prazer. Moreninha do bumbum arrebitado, esse seu corpinho me deixa excitado. Vou te beijar da cabeça aos pés, para essa boquinha eu dou nota 10. Moreninha linda do meu Brasil, para esse corpinho eu dou nota 1000. Moreninha linda do meu Brasil, para esse corpinho eu dou nota 1000. Vou te beijar da cabeça aos pés, para essa boquinha eu dou nota 10. Moreninha linda do meu Brasil, para esse corpinho eu dou nota 1000. Vou te beijar da cabeça aos pés, para essa boquinha eu dou nota 10. Moreninha linda do meu Brasil, para esse corpinho eu dou nota 1000. Música Ela pediu revanche, eu marquei outra partida. E nesse show de bola, a bola não vai entrar. Se entrar é gorro, se entrar é gorro. Se entrar é gorro, se entrar é gorro. Ela vai remexendo, rebolando sem parar. Vai protegendo o canto para o gorro não entrar. Chamei no peito e meti a cabeça, jogando com jeitinho quando vi estava lá. Entrou é gorro, entrou é gorro. Entrou é gorro, entrou é gorro. Andarilho, durururu, forró. Música Ela pediu revanche, eu marquei outra partida. E nesse show de bola, a bola não vai entrar. Ela pediu revanche, eu marquei outra partida. E nesse show de bola, a bola não vai entrar. Se entrar é gorro. Se entrar é gorro. Se entrar é gorro. Se entrar é gorro. Ela vai remexendo, rebolando sem parar. Vai protegendo o canto para o gorro não entrar. Ela vai remexendo, rebolando sem parar. Vai protegendo o canto para o gorro não entrar. Chamei no peito e meti a cabeça, jogando com jeitinho quando vi. Estava lá. Chamei no peito e meti a cabeça, jogando com jeitinho quando vi. Estava lá. Entrou é gorro. Entrou é gorro. Entrou é gorro. Eu vi. É gorro. Entrou é gorro. Estava lá. A CIDADE NO BRASIL 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 MEU CORAÇÃO FOI ESCOLHIDO PRA ESSES PRESENTES FOI PLANTADA MUITAS SEMENTES E AINDA NASCEM BROTINHO DE AMOR 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 AINDA NASCEM AINDA NASCEM AINDA NASCEM AINDA NASCEM AINDA AINDA NASCAR ни THEIR OTHER Amar, amar como eu te amo Beijar como beijo você Outra mulher não vou beijar E nem amar como eu te amo Desculpe se eu te faço chorar Não é esta a minha intenção Sucesso no amor, muito eu já fiz Mas com você eu sou mais feliz Vou, vou te amar porque O seu amor é bom, eu já provei Ah, meus olhos vão brilhar De tanto amor olhando pra você Vou, vou te amar porque O seu amor é bom, eu já provei Ah, meus olhos vão brilhar E tanto amor olhando pra você Amar, amar como eu te amo Beijar como beijo você Outra mulher não vou beijar E nem amar como eu te amo Quando estou longe de você A saudade me possui Paixão que não morre Paixão que não morre no peito vive Ah, meus olhos vão brilhar De tanto amor olhando pra você 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 Música Corrozão quente tem que ter mulher focosa Tem que ter cabelo educado Que saiba dançar gostoso Aonde eu vou ponho todas pra dançar Faço gestos pra mulherada Levo todas a loucura E o fogo esquenta no meio da mulherada Levo lenha na fogueira Deixa a coisa assanhada E o fogo esquenta no meio da mulherada Levo lenha na fogueira Deixa a coisa assanhada Música Corrozão quente tem que ter mulher focosa Tem que ter cabelo educado Que saiba dançar gostoso Aonde eu vou ponho todas pra dançar Faço gestos pra mulherada Levo todas a loucura E o fogo esquenta no meio da mulherada Levo lenha na fogueira Deixa a coisa assanhada E o fogo esquenta no meio da mulherada Jogo lenha na fogueira Deixa a coisa assanhada Música 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 Estou errado E meu erro vou pagar Eu estava dirigindo Falando no celular Eu vinha louco Atrasado e apressado Eu fui dar uma ligadinha Pra tentar me explicar Você também é muito inteligente Desviando dos buracos Se jogou na minha frente Você também é muito inteligente Desviando dos buracos Se jogou na minha frente Oh, 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 o que que eu vou fazer agora? Enviei o meu cadete no pau de cada senhora Oh, 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 o que que eu vou fazer agora? Enviei o meu cadete no pau de cada senhora Mas tudo bem Isso é coisa da justiça É com você, seu guarda Vem cá, minha senhora Vamos conversar Isso não foi nada não, menina Foi só uma reladinha na sua traseira Está errada E seu erro vai pagar O seu carro tinha espelho Dava pra você olhar Mas como pode errar dessa maneira Você foi a culpada dele entrar na sua traseira Você foi a culpada dele entrar na sua traseira Oh, 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 oh No corpo de cada senhora Mas tudo bem, com mulher eu não brigo Deixa comigo, tanto faz o meu como o seu Vou deixar tudo dizer, um, Zé, meu, todo sei Aí ela chupa, só que chupa pirulito Depois que acaba o doce, passa a língua no palito Aí ela chupa, só que chupa pirulito Depois que acaba o doce, passa a língua no palito Ela é bonita e gosta de doce demais Onde vai tem um rapaz, com doce pra te agradar Dos doces dela, o preferido é o pirulito Só porque tem um pauzinho, onde ela gosta de pegar Porque ela chupa, só que chupa pirulito Depois que acaba o doce, passa a língua no palito Aí ela chupa, só que chupa pirulito Depois que acaba o doce, passa a língua no palito Aí ela chupa, só que chupa pirulito Depois que acaba o doce, passa a língua no palito Aí ela chupa, só que chupa pirulito Depois que acaba o doce, passa a língua no palito O seu vigoro da bodega na esquina Gosta de agradar a menina Eita, velho, cê é vergonha Toda tardinha que ela vem comprar o pão Ele joga em sua mão Olha o tamanho do pirulito Sabe por quê? Porque ela chupa, só que chupa pirulito Depois que acaba o doce, passa a língua no palito Aí ela chupa, só que chupa pirulito Depois que acaba o doce, passa a língua no palito P.E.B.R.I.E.A. P.E.A. 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 Pobre o São João 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 Peço o favor, venha querer me dar a mão Peço o favor, me levante aqui do chão Se o milagre acontecer, vou seguir minha devoção Vou levar minhas festanças alegrando os corações Quero ser animador no dia de São João Quero ser animador no dia de São João Peço o favor, venha querer me dar a mão Peço o favor, me levante aqui do chão Peço o favor, me levante aqui do chão Peço o favor, me levante aqui do chão Pobre o São João Oh meu São João Oh meu São João Oh meu São João Peço o favor, venha querer me dar a mão Peço o favor, me levante aqui do chão Peço o favor, me levante aqui do chão Peço o favor, venha querer me dar a mão Peço o favor, venha querer me dar a mão Eu fui num bairro, tava muito animado Todo mundo ali dançando, só eu ali parar Sentada ao lado, uma dama toda de preto, linda Que dava dó, descobriu o seu segredo E num piscado lhe tirei para dançar Me sentiu melhor da festa com uma dama mais bonita E num piscado lhe tirei para dançar Me sentiu melhor da festa com uma dama mais bonita Vai mexendo e remexendo, vampira Vai mexendo e remexendo, vampira Vai mexendo e remexendo, vampira Com toque tua magia Vai mexendo e remexendo, vampira Vai mexendo e remexendo, vampira Vai mexendo e remexendo, vampira Com toque tua magia Dançava bem demais e dava gosto Às vezes um beijinho gostoso no meu pescoço Apaixonado olhei nos seus olhinhos Seu rostinho iluminado sem querer olhar pra mim E com carinho me ensinou a dançar assim Fiquei mais apaixonado com o jeito do teu jeitinho E com carinho me ensinou a dançar assim Fiquei mais apaixonado com o jeito do teu jeitinho Vai mexendo e remexendo vampira Vai mexendo e remexendo vampira Vai mexendo e remexendo vampira Um toque com a magia Um toque de tua magia Um toque de tua magia Vai mexendo e remexendo, vampira Vai mexendo e remexendo, vampira Simbora com a daria do forró Nós pensamos nos corações fiéis e apaixonados É uma mão de longo tempo demais Eu sinto muito em fazer você chorar Peço desculpa do que eu falei Falei sem pensar És minha namorada Não te troco por nada Tô feliz e contente Te amo demais E sinto ciúmes Do amor da gente Para de chorar Isso dói demais em mim Se nós estamos juntinhos Porque pensa bobeira Para de chorar Isso dói demais em mim Se nós estamos juntinhos Porque pensa bobeira Estava distraída Quando falei Você não me escutou E era só meu E somente seu Esse grande amor Mas falando sério Falando em tudo Você já viu Um amor tão grande Durar tanto tempo É um amor a mil Para de chorar Isso dói demais em mim Se nós estamos juntinhos Por que pensa bobeira Para de chorar Para de chorar Para de chorar Isso dói demais em mim Se nós estamos juntinhos Porque pensa bobeira Se nós estamos juntinhos Porque pensa bobeira Se nós estamos juntinhos Se nós estamos juntinhos Se nós estamos juntinhos Ao vivo Quer provar meu beijo bom Deixa eu beijar Tua boca Vou comer o seu batom Misturar tua língua com a minha Vou comer o seu batom Misturar tua língua com a minha Quer provar meu beijo bom Deixa eu beijar Seu pescocinho Vou fazer uma manchinha Te deixar muito louca Açanhadinha Eu vou fazer uma manchinha Te deixar muito louca Açanhadinha Mas é se você deixar Eu vou fazer uma manchinha Mas é se você deixar Te deixar muito louca Açanhadinha Mas é se você deixar Eu vou fazer uma manchinha Mas é se você deixar Te deixar muito louca Açanhadinha Quer provar meu beijo bom? Deixa eu beijar tua boquinha Vou comer o seu batom, misturar tua língua com a minha Quer provar meu beijo bom? Deixa eu beijar seu pescocinho Vou fazer uma manchinha, te deixar muito louca, assanhadinha Eu vou fazer uma manchinha, te deixar muito louca, assanhadinha Mas é se você deixar, eu vou fazer uma manchinha Mas é se você deixar, te deixar muito louca, assanhadinha Mas é se você deixar, eu vou fazer uma manchinha Mas é se você deixar, te deixar muito louca, assanhadinha Mas é se você deixar, te deixar muito louca, assanhadinha E é isso aí galera, Andarinho do Forró, ao vivo, vem chamegar com Andarinho do Forró E aí galera, já parou pra pensar o que é dança? Então vem com Andarinho do Forró, chamegar gostoso! Você já parou pra pensar o que é dança? Eu já pari, cheguei a conclusão A gente dança, a gente engrena, a gente esquece dos problemas aqui dentro do salão Você já parou pra pensar o que é dança? Eu já pari, cheguei a conclusão A gente dança com quem, se eu não conheço a intimidade ela oferece aqui dentro do salão Se não conhece tua parceira, quando cega cê tem que dançar Quando tá tocando cê tem que dançar Mas quando termina cê tem que soltar Se não conhece tua parceira, quando cega cê tem que dançar Quando tá tocando cê tem que dançar Mas quando termina cê tem que soltar A gente dança com quem, se eu não conheço a intimidade ela oferece aqui dentro do salão Se não conhece tua parceira, quando cega cê tem que dançar Quando tá tocando cê tem que tá dançando Mas quando termina cê tem que soltar Se não conhece tua parceira, quando cega cê tem que dançar Quando tá tocando cê tem que dançar Quando tá tocando cê tem que dançar Quando tá tocando cê tem que dançar Mas quando termina cê tem que soltar Tá gostoso demais, mas tem que soltar E quem andaria do forró é assim Vamos chamegar com andaria do forró Simbora! Oi! Alô, cumpadre, é só pra você que mandaram o seu recadinho aí, ó Puxaram do saco pra fora Mandaram machucar Compadre do interior Mandaram me avisar Roubar as tuas melances Mas na hora de levar Sua filha chegou na hora Tentaram lhe explicar Pegaram a coitada agora Começaram lhe abusar Puxaram do saco pra fora Mandaram ela chupar Depois que lhe abusaram Jogaram a casca fora Mas puxaram do saco pra fora Mandaram ela chupar Depois que lhe abusaram Jogaram a casca fora Mandaram ele no forró Mandaram ele no forró Vivo! E segura! Mandaram ele no forró Música O padre do interior, mandaram lhe avisar Roubar as suas melancinhas, mas na hora de levar Sua filha chegou na hora, tentaram lhe explicar Pegaram a coitada agora, começaram a lhe abusar Puxaram o saco pra fora, mandaram ela chupar Depois que lhe abusaram, jogaram uma casca fora Mas puxaram o saco pra fora, mandaram ela chupar Depois que lhe abusaram, jogaram uma casca fora Lembro da primeira vez, no dia em que nos conhecemos Era fácil olhar pra você, mas difícil conter Quando olhava pra mim Lembro que dançava sozinha, tentando me aproximar Linda como sempre uma flor, provocava o amor Determinada a me amar Era como esse ambiente, ao som de lindas canções Determinada pelo seu coração Se rendeu a paixão e me tirou pra dançar Foi você que me tirou pra dançar Com lindo gesto de amarra Me rendi pela primeira vez E depois, falou baixinho em meu ouvido Quero ficar contigo Eu quero te namorar Era como esse ambiente, ao som de lindas canções Determinada pelo seu coração Se rendeu a paixão e me tirou pra dançar Foi você que me tirou pra dançar Foi você que me tirou pra dançar Foi você que me tirou pra dançar Com lindo gesto de amar Me rendi pela primeira vez E depois, falou baixinho em meu ouvido Quero ficar contigo Quero ficar contigo Eu quero te namorar Foi você que me tirou pra dançar Foi você que me tirou pra dançar Com lindo gesto de amarra Me rendi pela primeira vez E depois, falou baixinho em meu ouvido Quero ficar contigo Quero ficar contigo Eu quero te namorar E depois, falou baixinho em meu ouvido Quero ficar contigo Eu quero te namorar E depois, falou baixinho em meu ouvido Quero ficar contigo E depois, falou baixinho em meu ouvido Quero ficar contigo Ela é moral, é um sonho na vida real Ela é emoção, é a fonte da respiração Ela é estrela, que brilha de noite e de dia Ela é a musa, que qualquer homem quer ter em sua vida Ela é o amor, que pra mim Deus preparou Ela é saudade, é a minha celebridade Ela é saudade, é a minha celebridade Ela é saudade, é a minha celebridade Ela é moral, é um sonho na vida real Ela é emoção, é a fonte da respiração Ela é estrela, que brilha de noite e de dia Ela é a musa, que qualquer homem quer ter em sua vida Ela é o amor, que pra mim Deus preparou Ela é saudade, é a minha celebridade Ah, 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 ela é saudade, é a minha celebridade Ah, 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 ela é saudade, é a minha celebridade Ah, 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 ela é saudade, é a minha celebridade Amém.